Música Dia 8 de maio de 2012, uma terça-feira, quase duas horas da tarde. Na área rural do município de Piranhas, a mais de 300 quilômetros de Goiânia, cai o helicóptero da Polícia Civil, que voltava da reconstituição da chacina de Doverlândia. Oito pessoas estavam na aeronave, sendo cinco delegados, dois peritos e o autor da chacina. Começava aí um trabalho detalhado de investigação de uma das maiores tragédias já acontecidas no estado de Goiás. Era um dia comum para o Ricardo Matos, perito criminal há 15 anos. Na época, ele estava lotado no grupo de homicídios e naquela tarde já tinha feito a perícia de um crime. Estava nesta sala fazendo relatório quando foi comunicado da queda do helicóptero. Ficou muito pesado para a gente, por pensar que um dia você está aqui trabalhando e no outro dia se abate uma tragédia dessa magnitude. Foi por esse corredor que o Ricardo, junto a um fotógrafo criminal, saíram em passos largos. Ele foi o perito responsável pela perícia criminal, claro, junto a uma equipe de investigação que levantou a verdade sobre a queda do helicóptero. Não deu tempo nem de ir em casa. Ele só pegou a maleta com os equipamentos básicos de trabalho. Entrou na viatura e em no máximo 15 minutos, os dois já estavam na Secretaria de Segurança Pública, embarcando no helicóptero do Corpo de Bombeiros, rumo a Piranhas. O Ricardo também participou de perícias fundamentais para o desfecho de outros casos que ficaram para a história. Dentre eles, algumas das vítimas do serial killer, que atuou aqui em Goiânia há alguns anos. Então, na época, atuamos em parceria, mediante requisição da Delegacia de Homicídios, e foi possível, felizmente, chegar a uma resposta, junto, claro, com os colegas delegados, agentes, escrivães e outros peritos, à resposta que resultou na prisão e condenações várias do Tiago. Peritos são heróis em outras áreas também, seja ali na cena do crime ou na análise de um DNA. Tudo é peça-chave na finalização de um inquérito. Essas ossadas, quando elas chegam aqui, a primeira coisa que a gente precisa saber é se efetivamente tratam-se de pessoas, se são humanas. Então, a análise inicial vai querer procurar dizer se são ossadas humanas. A partir do momento que sabe-se que são ossadas humanas, começa o exame antropológico. É pura técnica e traz as respostas que dão força ao inquérito policial. Muitas vezes é aqui, no Instituto de Criminalística, que se derruba a versão mentirosa de um criminoso. A suspeita é de estupro. A calcinha de uma criança é analisada nos mínimos detalhes. A luz forte e azul permite enxergar fluidos biológicos. A perita corta um pedaço de onde encontrou vestígios e joga água para tirar do tecido o material a ser analisado. Tudo é separado em tubos. Através desse líquido, são feitos dois testes. A pesquisa de espermatozoides e o PSA. O PSA é uma proteína presente no sêmen e ele é usado em casos criminais para identificar nas peças se existe ali sêmen ou não. Neste caso, especificamente, o resultado deu positivo. Nesta sala, mais equipamentos de ponta. Aqui dentro é feito o início do exame de DNA de qualquer objeto encontrado na cena de um crime. Com o apoio da tecnologia, o resultado sai em um outro processo. Investigamos homicídios, investigamos crimes de estupro e também investigamos identificação humana. Então, por exemplo, cadáveres que estão em avançado estado de decomposição ou carbonizados, ou quando é encontrada apenas a ossada, eles também são identificados através do exame de DNA. Porque a gente tem que correr atrás das tecnologias que os criminosos usam. E eles sempre estão utilizando o que há de mais avançado. E nós temos que aliar a nossa expertise com o que há de melhor também no ramo da tecnologia. Perícia criminal é abusar da inteligência. Para o perito, qualquer vestígio pode ser um grande diferencial. Com eles e por meio deles, o poder da verdade. Uma das coisas mais interessantes que tem no papel da atividade pericial é que ela não tem o objetivo só de condenar. Muitas vezes a gente também não assenta pessoas que não estavam na cena do crime ou que a pessoa se apropriou de documentos e que foram presas, inclusive, com documentos de uma pessoa inocente. É enxergar a vida de outra forma, né? Porque a gente também trabalha muito com a tristeza. Então, eu acredito que a gente acaba valorizando mais a vida, tanto quanto a nossa, quanto a do próximo também. Quando nós enxergamos que podemos atuar, que podemos participar para que essa justiça seja feita, isso é muito gratificante. Isso faz valer a pena vestir esse uniforme e estar aqui todo dia trabalhando em prol da sociedade. Gosto do que faz? Amo o que eu faço. Amo o que eu faço.